Nesta aldeia perdida reside um mistério assombroso Não era suposto alguém ter entrado Teremos que o eliminar antes que seja tarde Uma terrível maldição da qual ninguém pode fugir Um velho Mas quem é esse monstro, maluco? Uma espada Fia-te na vez que não corras-a Irão lutar contra as forças ocultas do mal Creio que irás encontrar forças poderosas que te irão tentar impedir Eu acho que ele nos pode ser mais útil que qualquer soldado Ai, da minha cabecinha Numa jornada pela justiça Esqueci-me da garrapa do vinho, Donald Ou talvez não O António acabará por nos trazer essa guerra Tenho de morrer Um filme de série B Isto é que maluco? Eu ainda nem pei nada hoje 100% Tuga Esqueci-me 42% Sugar Escuta, a nossa humanidade não vai voltar Tu E eu Nós não temos lugar para fugir ou esconder Nós dois somos demónios Corre Um velho Vamos lá, dança mais um bocadinho Uma espada Tu não és a ave-maria, mas estás cheio de graça O velho e a espada Aqui não há lobisomens, pô, não? Nem lobisomens, nem lobimulheres São homens e muchachas normais É, pá, cala-te um bocadinho O velho e a espada